Pois é, pessoal, os deputados republicanos lá no Congresso americano estão querendo passar uma lei acabando com o imposto de renda. Será que eles conseguem isso? Será que isso é uma coisa possível? Será que a gente consegue fazer isso aqui no Brasil também? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Theo Tolki, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Alguns dias atrás, a Câmara dos Deputados lá, eles chamam House of Representatives, Casa dos Representantes, mas é a Câmara dos Deputados nossos aqui, ela passou, os republicanos, vocês sabem, agora tem maioria no Congresso americano. Então eles podem passar a lei, se todos eles aprovarem, eles passam a lei. E daí, a primeira lei que eles passaram foi tirando aquele decreto do Biden que destinava 72 bilhões de dólares para a contratação de 87 mil novos agentes do imposto de renda. A gente falou sobre isso há um tempo atrás. A estratégia do Biden, lá nos Estados Unidos, é aplicar a teoria monetária moderna. A gente já falou sobre isso. E a teoria monetária moderna fala que você pode imprimir dinheiro, o governo pode imprimir dinheiro o quanto que ele queira, desde que ele fique atento aos níveis de inflação. e quando a inflação sobe, ele começa a cobrar imposto da população para fazer a inflação baixar. O que cai a inflação é o aumento de imposto da população. E daí, qual que é a maneira que ele viu para isso? Contratar um monte de agente da Receita para ficar investigando a vida de todo mundo lá, para fazer um monte de levando, para tentar cobrar o máximo possível de imposto para secar a economia. Eu acho uma besteira isso, já falei para você, eu já expliquei por que é errado essa ideia da teoria monetária moderna, mas o problema é o seguinte, ela é muito boa para político socialista. Ela dá ao político socialista aquilo que ele mais quer ouvir. Você pode gastar à vontade. Pronto. Só isso já convence qualquer político socialista de que a teoria monetária moderna é a melhor coisa do mundo, que funciona bem para caramba e pronto. Enfim, então o Biden tinha passado os R$ 72 bilhões para a contratação de 87 mil agentes do Imposto de Renda, da Receita de lá, e o Congresso passou então uma lei acabando com isso, tirando essa contratação, essa grana para a contratação. Porém, eu quero lembrar vocês que, infelizmente, ao contrário do que aconteceu na House of Representatives, na Casa dos Representantes, na Câmara dos Deputados de lá, no Senado, os democratas continuam com a maioria. E lá, tal como aqui, uma lei para ser aprovada precisa ser aprovada na Câmara e também no Senado. E também precisa ser sancionada pelo presidente. Lá não tem aquele negócio de derrubar veto, não. Se o presidente vetar, está vetado. Então, eu não preciso dizer para vocês que isso aqui, na verdade, é um jogo de... é um jogo de... para as câmeras, né? Estão dizendo que vão acabar com isso, sendo que, na verdade, eles sabem que ou o Senado não vai barrar essa lei, não vai aprovar, ou o Biden, se aprovar, o Biden vai vetar e lá não tem esse negócio de derrubar veto. Então, é isso daí. Essa lei aqui não vai a lugar nenhum, não vai passar, esquece, vai ter os agentes do IRS lá do mesmo jeito, né? Agora, fizeram uma outra lei agora abolindo o imposto de renda. Olha que coisa, bicho. Eu acho lindo isso. Eu acho que imposto de renda, imposto é roubo. Não tem que ter imposto mesmo, não. Aliás, o IRS, vocês sabem, o imposto de renda lá nos Estados Unidos, que, aliás, serviu de modelo para imposto de renda no mundo todo. Então, se você hoje paga imposto de renda aqui no Brasil, agradeça ao Abraham Lincoln e ao governo americano, que eles que inventaram esse troço para financiar a guerra de secessão. Vocês lembram, né? Teve a grande guerra de secessão lá nos Estados Unidos, o norte contra o sul e coisa e tal. E, evidentemente, o governo americano precisava de grana. Toda guerra custa caro, não é barato. E aí, o que foi a ideia brilhante que eles tiveram? Vamos criar um imposto de renda temporário. É só para financiar a guerra, gente. Não vai ficar temporário aqui para financiar a guerra e coisa e tal. E até hoje, depois só aumentou. É aquele negócio, né? Nunca que isso seria temporário. Imposto vem para ficar. Cada imposto novo que você cria, nunca mais ele acaba. Teve um caso só da CPMF aqui no Brasil e o tempo todo estão querendo recriar ela. Não duvido nada que recriem a CPMF a qualquer momento. Mas, enfim, aqui está a história do IRS, né? Foi justamente para financiar a guerra de secessão, a luta na guerra de secessão, que foi criado esse imposto com a promessa que seria temporário. Não, acabou o financiamento da guerra, acabou o pagamento de todo mundo na guerra, acabou o imposto de renda. Ah, meu amigo, nunca mais. De lá para cá só aumentou. E pior, os outros países copiaram. Aí países como o Brasil, por exemplo, tem imposto de renda. Por quê? Porque viu que, caramba, funcionou isso aqui, dá para roubar dinheiro do pessoal assim. Foram lá e copiaram lindamente, né? Então, essa lei também que eles estão passando aqui, abolindo o imposto de renda, é aquele negócio, é jogo para a torcida. Estão jogando para a torcida, estão querendo criar fato bacana, né? Ah, vamos fazer uma lei para acabar com o IRS, pode ser que passe, pode ser que passe, como vocês sabem, os republicanos tem maioria na Câmara, então pode ser que passe, mas da mesma forma que o outro caso não vai passar no Senado, e mesmo que, por hipótese, passe no Senado, o Biden vai vetar, e o Biden, o poder de veto lá nos Estados Unidos é muito mais forte que aqui no Brasil, o presidente lá veta, está vetado, não tem esse negócio de derrubar veto, então, no final das contas, não tem chance nenhuma disso, é jogo para a torcida que eles estão fazendo, mas, pelo menos, eles estão falando sobre isso, não acho ruim não, pelo menos estão falando sobre o assunto, aqui no Brasil, já estão dizendo que a tabela do imposto de renda, nem corrigir a tabela, eles conseguem corrigir, porque corrigir a tabela significa arrecadar menos, é o que eu falo para vocês, descobrir uma fonte de ouro, uma mina de ouro, esse negócio de imposto de renda, e é isso daí, a defasagem da tabela já é de 148%, e com o reajuste, se reajustassem a tabela do imposto de renda aqui no Brasil, 30 milhões de brasileiros ficariam isentos, não precisariam pagar imposto de renda ano que vem, olha que maravilha, mas pode ter certeza que não vão reajustar, depois que colocaram o imposto, depois que colocaram a coleira no seu pescoço, já era. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.